Oi, oi gatinhos e gatinhas! Eu venho aqui no começo desse vídeo para convidá-los a conhecer o meu Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês quando posso e interagindo bastante. Então sigam lá! Bom, era só isso e curtam bastante o vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Rápido! Não temos muito tempo, Judite! Cala a boca, Geraldo! Eu não vou fugir nesse seu camaro amarelo! Quero uma limousine! Ah, é? Então foge sozinha, Judite! Que Judite o quê? Eu sou um robô disfarçado! E Judite a Robocop vence de novo! É! Eu queria ter outra pessoa para fazer o papel do Geraldo! Mas eu não tenho nenhum amigo! Então você tem que ser o Geraldo mesmo! Hã? Mãe, é a senhora? Ô mãe, fazer barulho de monstro não é engraçado! Eita, não é minha mãe! Olá! Olá! Seu boneco caiu no chão! Ei, peraí! Eu não vou pegar seu boneco! Eu já tenho os meus, viu? Não! Judite! Me devolve ela, seu maluco! Solta! Ela tem braços finos! Não! Ai! Ah! Ah! Oi? Ah, você é um menino! Pensei que fosse um monstro que minha mãe contava das histórias. Bom, qual o seu nome? O meu é Yuki New Wolf. Mas pode me chamar só de Yuki mesmo. Hum, você não tem nome? Hum... B... B? Desculpa. B... Não confie neles. Melhor nem dizer. Mas ele parece... Inofensivo. Tá, figinho de besta. Melhor inventar alguma coisa. Biel. Eita, que demora! Que nome bonito! Valeu. Um macaquinho bacana! Macaco? É. Seu boneco não é um macaco? Não. É um lobo. Sou eu? É. É você. Ai, que lindo! Parece um neném. A gente podia brincar de família. Eu sou o papai e você é a mamãe. Mas por que eu tenho que ser a mãe? Dã, porque sim. Tó, segura o nosso filho. Ai, o nosso filho tá mordido e cheio de poeira. Quem fez isso com o seu bonequinho? Isso aí fui eu. O quê? Mas... Você não pode fazer isso com ele. Senão ele chora. Ele chora? Ou... Mas ele chora muito? Chora. Não. Ele não pode chorar. Isso é ruim. Pois é. Hum... Desculpa, lobinho. Tá segurando pela cabeça dele. Isso também faz mal. Com a boca pode? Não! Você é maluco! Não pode! Que legal, seu olho muda de cor. Meu também muda, mas é só as vezes. Viu? É esse aqui. Por que ele muda? É um pouco estranho. As outras crianças também dizem isso. Por que dizem isso? Eu vou morder elas. Não! Elas choram também. Não! Eu não quero que elas chorem. Então não morde elas. O meu pai mandou morder você. Por que? Eu não sei. Ele só falou que é só se eu ver um lobo. E você vai me morder? Não. Eu achei você legal. Ê! Que sorriso bonito. Ah, valeu. Quer dizer que você sabe sorrir? Eu sei. Pensei que você não soubesse sorrir nem falar antes. Vamos brincar de família então? Vamos! Pirralho! Casa! Pirralho! Yuki! Se esconde! É meu irmão! Yuki tem ele! E ele... Morde! Fica atrás de mim que eu te escondo. Me ouvi ou não, idiota? Ouvi, Zack. Você está escondendo alguma coisa de mim? Não, Zack. Não, Zack! Para! Um lobo! Se eu levar para casa, papai finalmente vai ter orgulho de mim. Não, Zack! Sai daqui! Sai da minha frente, ô nanico idiota! Yuki, corre! Qual é o seu problema? Eu vou contar tudo para o pai. Vê se para de me atrapalhar e faz alguma coisa de útil. Cadê o outro ursinho? Seu nome vai ser Yuki agora. Você não pode ficar sozinho. Eu estou indo te buscar, Judite. Eu nunca vou te esquecer. Que porcaria é essa? É meu boneco, o Yuki. Dê o nome daquele lobo para o boneco. Dei, ele é meu amigo. Pirralho, os lobos não podem ser nossos amigos. Lembra o que o pai falou? Eles são nossos inimigos. Mas por quê? Porque são maus e roubaram o nosso reino. Mas o Yuki não é mau. E ele é meu amigo. Estou achando que ele fez lavagem cerebral em você. Se continuar assim, eu vou contar para o pai. Hum... Você é mau, Yuki. É claro que não. Você é meu amigo. Ele é meu amigo. Essa é boa agora. Fazer um lavagem cerebral no irmão dos outros. Judite! Judite, cadê você? Judite! Você voltou para mim, amiguinha. Agora você vai poder ser livre de escolada de novo. Bora de avião! Mas que tipo de feitiça é esse? Quer saber? Deixa pra lá. Achei aquele lobo de novo. Se eu puder levá-lo para casa, o pai vai ficar orgulhoso de mim. Parabéns, Isaac, meu filho. Você conseguiu capturar um novo inimigo. Fiquei orgulhoso. Vou pegar as armadilhas. Pirralho, cadê as cordas? Para que que é as cordas, doido? Se eu falar, esse moleque estará tudo. Trabalho que o pai e a mãe mandaram fazer. Tá, nem as cordas estão no sótão. Beleza, lobo. O que você está fazendo agora? Vou avô, ursinho. Mas que porcaria é essa? Deixa quieto. Biel! Biel, bora brincar de família? Biel? Eu te peguei agora, lobo. Você é o irmão do Biel. Estou. Quando ele? Por que ele não veio brincar? O Biel nem gosta de você. Não gosta? Não. Cala, raporca. Senão eu mordo você, garoto. Olá? Surpresa. Bem-vindo a sua nova casa. Porque aqui dá pra chamar de casa, né? Me solta, eu quero ir pra casa. Claro que não. Você é meio prisioneira agora. Aliás, você já está aí em casa. Que coroa idiota. É feito do quê? Só folhas? Não mexe nela. Meus pais falaram que é de príncipe. E que ninguém pode mexer. Não! Desculpa! Esse colar... Você é o príncipe dos lobos? Eu peguei o filho dos nossos inimigos? Eu? Agora sim. A felicidade do meu pai. Vê se não sai daqui, moleque. Sair daqui amarrado desse jeito? Eu quero ir pra casa. Ai, moleque. Eu percebi que não posso deixar você com fome, então... Oxe, você está de pé? Você não amarrou muito bem as cordas, então eu só consigo sentar e ficar em pé. Ah... Aqui, eu trouxe comida pra você. Querendo que você é a Magali disfarçada? Tchau. Não, peraí! Não me deixa sozinho. Olá? Biel? Yuki? Biel, por favor, me tira daqui. Ah, ah, tá bom. Biel! O que você tá fazendo aqui? Seu irmão me prendeu. Ué, por quê? Eu não sei. Ei, não chora. Acho que ele quer te mostrar pra minha mãe e meu pai. Por quê? Acho que meus pais não gostam de lobos. Mas eu não quero ficar aqui. Não chore, Yuki. Seu irmão falou que você não gosta de mim. Ele é um idiota. Não sabe o que diz. Mas... Dá pra você me soltar e eu sair daqui? Acho que não dá pra você sair daqui tão cedo. Que tal você ficar aqui hoje e amanhã a gente foge daqui com cuidado? Tá bom. Seu olho tá ficando escuro. Eu quero voltar pra casa. Você vai, Yuki. Não se preocupe. Mas e se não der certo? Eu não sei. Moleque! Não se preocupe. Eu já volto. Descobri que meus pais só chegam depois de amanhã à tarde. Então... Eu vou sair daqui? Claro que não. Você, para nossa cidade, é uma vitória. E seu pai nem sequer sabe que você tá aqui. For tudo por minha causa. Que isso? Magia? Por que parece que tem algum tipo de feitiço no seu olho? Eu nasci assim, eu acho. Você nasceu com um feitiço no seu olho? Por que parece feitiço? Sai, deixa eu ver. Cara, que estranho. Por favor, me deixe ir embora. Nem morto. O meu pai finalmente vai ficar orgulhoso de mim. Finalmente vai dizer que eu fiz alguma coisa de útil. Ninguém vai me impedir. Ficar quieto. Ai! Yuki! Aprendeu, né? Fica quieto. Yuki, você tá bem? O que houve? O que houve? Não chore, Yuki. As cordas estão até soltas para você sair delas. Bé? E o que? Ele tirou muito sangue de propósito. Biel? Surpresa! Eu fiz pra você. Comida! Dá pra comer, não. Pronto. Só não dá pra fugir ainda. Tá bom. Tá tudo bem agora? Meu braço tá doendo. Olha, ele tá com pontinhos. Nesse instante melhora. Aí, moleque. É o Zack. O que eu faço? Fala com ele. Oi? Eu trouxe água pra você. Tem que te manter saudável, senão você acaba, sei lá, doente, desmaiando. Tenho que te mandar pelo menos vivo até meu pai chegar, né? Burro. Ah, tá bom. Vai querer ou não? Sim. Não! Como é que é? Sim. Tá. Tô entrando. Como você... Deixa. Vai. Toma. Tá. Chega. Eu vou pegar outra corda. Não é melhor que eu ficar só por aqui? Aquelas cordas doem. Não. Sei o que você tá tentando fazer, Lobo. Quer fazer vocês lavarem um celebrão em mim? Que nem fiz com meu irmão. Nada. Se tentar fugir, eu te mordo. Aliás... Qual é? Eu não sou mais? Não sou? Isso é uma vingança pelos vampiros, Lobo. Tchau, tchau. Eu prometo que a gente vai sair daqui. Por que você não vai embora? Pode ir e vir a qualquer hora. Aqui é sua casa. Eu não quero te deixar sozinho. O seu irmão tá vindo, Biel. Ele só foi pegar uma corda nova pra mim. Eu posso ficar invisível. Melhor não, Biel. E eu já volto. Já peguei a corda. O que foi? Tá com fome? Não, eu só não quero que você me amarre. Eu tô nem aí. Pronto. Nada de fugir. Preciso de você até depois de amanhã. Pra quê? Pra mostrar para um dos meus pais que eu sou o melhor. E depois? E depois você vira nosso prisioneiro. E depois? E depois bem... Não importa. Cala sua boca. Sabe... Eu adorei muito o seu sangue. Não! Para, Zaki. Sai daqui, seu pirralho idiota. Você não vai machucar o meu amigo. Mano, eles não são seus amigos. Eles roubaram nosso reino e de qualquer forma são nossos inimigos. Confia em mim. Vai dar tudo certo. Também, agora é a sua vez de tirar o sangue dele. Nossa, ele chora. E daí que eles choram? Não! Ele é meu amigo. Você tá gritando comigo? Eu me recuso a beber. Eu me recuso. Vai morrer de fome então, idiota. Eu não tô nem aí. Eu arranjo outra coisa. Você não sabe o que diz. Agora sai da minha frente. Sai, pirralho. Chega! Tá vendo o que você fez com o meu irmão? Agora você vai pagar. Zaki? Yuki? Não, Zaki, não! Zaki! 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 Zaki, por favor, Zaki. Não machuque ele! Zaki! 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 É uma vergonha para os vampiros. Cadê ele, Zack? Dormindo. Eu posso vê-lo? Não. Não era um sonho. Dá pra dormir. Au! Isso dói. A gente vai sair daqui, pessoal. Bom dia, Yuki. Biel? Seu irmão te convenceu a tirar meu sangue? Não, não faz isso. Dói muito. Relaxa. Eu não vou fazer isso. E eu me recuso. Então, bora fugir? Não, Biel, não. Se o não, seu irmão me morde. Eu pedi pra ele procurar uma fruta pra mim. Que fruta? Uma que não existe. Que tipo de fruta se chama tumba-laca-tumbatá? Então, bora fugir? Ah, finalmente o ar livre. O que foi, Biel? Hum, nada. Só vão andando. Tá bom. Já vi que você não tá bem. O que foi? Resolvi não comer nada hoje. Só isso. Tá, morde meu braço. Não, eu não posso. Morde meu braço. Não, Yuki, eu não quero. Vai ficar com fome? Eu vou. Morde meu braço, menino. Faz bem pra saúde. Eu já disse que eu não quero. Só, Yuki, eu não quero. Quem tá aí? Eu, fazendeiro Joe, eu vim botar as rosas que estavam mortas. Ah, tá bom então. Bom trabalho. Mãe. Ufa. Mãe de meu braço. Não, Yuki, eu não quero te machucar. Eu não quero que você fique com fome. Hum. 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 Tá rindo, por quê? É que quando você faz isso, faz cosquinha. Hum. Ah, chega. Eu não quero mais. Eles me acharam, Biel. Muito obrigada por tudo. Você vai vir me ver? Uhum. Tchau. Tchau. Mãe. Mamãe. Yuki, né? Meu filho. Onde você estava? Com o Biel. Biel? Yuki, né? Não invente amigos imaginários de novo. Ele não é imaginário. Uhum. Bem, meu príncipe tem bom lá em casa. Encontramos ele, Matilha. Ok. 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 Pirralho. Moleque, se você estiver dormindo, levanta. Bora. Lobo. Não adianta se esconder. Eu vou te achar. Não. Ele estava aqui. Aqui. Quem foi que soltou o meu prêmio? Pirralho. O que foi que você fez com o meu prêmio? Eu liberei ele. Não era pra você fazer isso. Eu tinha conseguido capturar um lobo. Pai ia ficar orgulhoso de mim. E um pobre lobo sozinho em um quarto, né, Zack? Cala a boca. Eu calo se eu quiser. Você pode até ser meu irmão mais velho. Mas você não tem minha guarda. E nem sou seu lacraio em tudo. Me deixa, Zack. Quando você crescer, vai ser igualzinho a mim. É de família. Pode apostar que não. Pode apostar que não mesmo. Oi, Letícia, né? Tinha piada melhor, não? Não. Tomara que o Bial esteja na floresta. Ai. Zack malvado. É, dá pra comer. Miel! Ele tá lá fora. Tamires, querida. Pode deixar que eu arrumo. Não precisa, majestade. Hã? Bial, 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 Bial. É pra pedir pra parar para onde? O mocinho pensa que vai. Bial, Bial. Ele é real. Ah, não. E o que neném vem da última vez? Você deu um susto em mim, querido. A mim é o seu pai. O que é isso no seu pescoço? Quem fez isso? Foi um vampiro? Não, mãe. Pior que pintei o canetinho sem querer. Eu fui desenhar e passei a mão suja de tinta de caneta vermelha. Foi isso. Posso ir lá fora? Ai, tá bom, Yuki, né? Mas coloca o seu colar pra gente saber que é você. E pra ficar estiloso. Pode deixar. Bial! Yuki! Que bom que você tá bem. Vão brincar? De quê? Esconde, esconde. Bora! De novo, não. Se esconde. Ei, estragador de prêmios. Vou pra casa. Eu ia mostrar aquele lombro pra mamãe e pro papai. E o sangue dele era tão docinho. Para com isso, idiota. Hum, doce. Ele era seu amigo, não é? Ou será que ele fez lavagem cerebral no seu cérebro? Para de ser chato. Me deixa. E eu ainda vou tentar pegar ele se ele voltar. Doce! Para! Sangue! Não, mas é que colé. Se ele voltar de novo, eu vou moderar ele de novo. Bú! Cala a boca! Eu sou demais. Tchau, pirralha. Ele tava apenas brincando. Ele tava? Uhum. E agora vamos brincar. Sim! O que foi? Fome. Não comeu nada em casa não, menino? Lá em casa não tem muita coisa. Ah! Então, só pra tu, meu braço. Não, Yuki. Ué, o que foi? A manga atrapalha? Pronto. Não, doido. Eu não quero. Por quê? Porque eu não gosto de sangue. Tem certeza? Uhum. Certeza? Para, Yuki. Tá bom, tá bom. Tem outra coisa que você gosta de comer ou beber? Me encontra lá na árvore grande da floresta. Tá. Surpresa! Que isso? Comidas vermelhas pra você se acostumar. Pode escolher qualquer uma e experimentar. Hum... Não! É, bolinhos de morango estão fora da lista. Experimenta o outro. Hum... 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 Não! Hum... Ah... Ah... Também não? Poxa! Ela é bem docinha. Não gostei. O sangue é azedo? Não. Velho morango. Hum... Não. Você é tão exigente com sangue assim também? Não. Você também não curte esse tipo de comida, né? Não. Ah... Eu acho que o Zeke tem razão. O Zeke não sabe o que diz, lembra? O menino quase que acabou comigo. E olha, eu tenho essas marquinhas ainda que ele fez em mim. Não tá doendo mais, mas ele já tá sangrando um pouquinho. Não, Biel, não! Bicho feio! Muito feio! Biel? Não, menino! Eu sou seu amigo! Sai daqui! Não, 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 não! Biel? Eu não vou fazer isso. Eu não posso. Desculpa por isso, Yuki. Nha, tá tudo bem. Eu te perdoo, Biel. Ok. Pode me soltar agora, Biel. Ah, tá. Vamos brincar do quê? Eu... Biel? Ah, sou traidor! O lobo. Ai, meu Deus! Ele voltou! Volta aqui! Eu falei que ele era família. Peraí, pirário! Que eu vou junto! Gampiro malvado! Que feio, hein? Não, Biel! Seja forte! Biel, não faz isso. Me desculpa. Pirralho! É o seu irmão. Ele deve ter seguido a gente. Ele deve ter me visto. Pirralho! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ué, cadê ele? Quem? O príncipe dos lobos. Na casa dele? Vai lá, pirralho. Eu vi você perseguindo ele. Eu não. Eu tava bem aqui. Zack, meu irmão. Virou na batatinha. Mas eu vi você perseguindo ele. Igual ao mim e o papai. Igual a você e o papai? Bem, Zack, eu acho que você está ficando doido. Mas, mas, mas... Deixa pra lá. Você viu aquilo? Seu irmão tava com um arco e flecha, Biel. Um arco e flecha. Tudo do meu pai. Ele é líder e caçador de lobos. Você não tá achando que você é como seu pai e seu irmão, né? Tudo bem, Biel. Você não é assim. Biel? Fala, tu. Fala, tu. Sai daqui, Yuki. Eu não quero te machucar. Então você não quer minha companhia? Não, eu... Não fica assim, Biel. Eu não quero machucar você e nenhum lobo. Eu sei disso. E eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a controlar esse seu instinto de vampiro. Deixa eu morder seu pescoço, então. Não. Hora de você aprender a tolerar. Como? Lembre-se, não é para chegar perto de mim. Ou seja, tolere. Parece que isso vai demorar. Eu tava tão perto da minha glória. Finalmente tinha capturado um lobo. Pena que tudo isso durou pouco. O pirralho tá certo. Acho que eu tô ficando maluco. Tô até vendo aquele lobo conversando por aí com meu irmão. Pera. Aquele lobo conversando com meu irmão. É o quê? Ai, meu Deus. Que sorte. Dessa vez, ninguém vai me atrapalhar. Agora você vai ver, lobo. Vou colocar as armadilhas em todo lugar. E aí, quando você menos esperar, cai uma gaola em cima de você. E assim, conseguiram conquistar a minha missão. Finalmente, consegui capturar aquele lobo. E então, eu serei o novo líder dos vampiros. Com a minha tarefa cumprida, finalmente, terei orgulho do meu povo e dos meus pais. Eu sei que vou conseguir. Biel, olha pra mim. Mas não é pra chegar perto, hein? Isso não tá doendo. Na verdade, já tinha ido na enfermaria do castelo e não tem nada demais. Mas agora força, foca e fé. Olha pra mim e sede forte. Ai, safário. Tendeu me derrubar, né? Mas esquecendo que vai e butterfly voa. Agora o treinamento de verdade começou. Caralho, ele é bravo. Batatinha frita. Um, dois, três. Não, Biel, não é meu braço, não. Ai, cacete. Falei que era família? Ai, meu dedo. Essa doeu. Toma. Biel, solta. Acabou a brincadeira. Solta. Tá machucando meu braço. Ai. Ai. Falei que você seria igual a mim, pirralho. Ou um vampiro de verdade. Manda um bem, pirralho. Zeque. Traz ele aqui rápido. Yuki. Não, de novo não. Essa não. Eu. Eu não. Biel? Biel. Hã? Pirralho? Biel, volta aqui. Ei, Prêmio, volta aqui. Biel? Desculpa. Não foi sua culpa. Eu sei disso. Eu que chamei a atenção. Eu não quero ser vampiro igual os outros. Eu quero ser diferente e não machucar nenhum lobo. Você já é diferente, Biel. Você é um vampiro bom. Sou? Sim, só temos que controlar esses instintos. Biel. Ok, vamos embora. Pirralho! Essa não. E aí, conseguiu pegar ele? Oi, Prêmio. Sai daqui, idiota. Deixa o Yuki em paz. Deixa de ser idiota. Ele vale muito ao lado dos vampiros. E aliás, eu vi o que você fez. É impressionante. Cala a boca. Viu, viu? Tá igualzinho a mim. Ou um vampiro de verdade? Me dá ele aqui que vai dar tudo certo pro nosso lado. Olha só. Quer me enfrentar? Tenta, Lobinho. Tenta. Mas o quê? Yuki? Yuki, não. Biel? Mas o que você tá fazendo, Samaria? Eu vou levar ele pra casa? Não. O Yuki é meu amigo. Ah, de novo com essa história idiota. Me dá ele aqui. Não. Pialho! Ah, droga! Vai ficar tudo bem. Calma. Quando eu tô machucado, a minha mãe faz isso pra ele passar. Vai ficar tudo bem. Biel! Anda, Biel. Acorda. Yuki! Que bom que você melhorou. As moedas de vampiro passam rápido. Biel! Tenho que salvar meu amigo. Biel, moide meu braço. Não, eu não posso. Eu tô pedindo pra você. Vai. Eu não quero. Eu já sei quem pode ajudar. Quem? Esse rei enjoado acha que eu não tenho nada pra fazer, né? Ô, Jarvis, faz uma poção de cura para os guardias. Jarvis, ativa o portal pra sei lá onde. Jarvis, faz um feitiço aí, rapaz! Meu amigo Jarvis! Ah, é, Príncipe Yuki. Eu não tava reclamando do seu pai, não, tá? É, que lobinho esquisito. Tá pálido por quê, meu filho? Não, uau. Que, quer dizer... É, por que que ele disse formigueiro em chamas? Tem alguma poção mágica que tem gosto de sangue? Pra quê? Ai, os vampiros vieram nos caçar? Ai, chama a guarda da Patacônia! Bombeiro, Samu! Não é isso não, Jarvis. Eu quero saber como é. Oh, aqui. Obrigado. E aí, igual? Ah, que bom! Biel, faz uma promessa pra mim? A gente nunca vai deixar de sermos amigos e vamos proteger um ao outro. Como assim? Você me protege, eu te protejo. Fechado? Bom dia, Biel. Bom dia, Daniel. Você quer maçã? Não, eu não como maçã, mana. Ah, tá. Ué, cadê? O quê? Uma poção vermelha que tava aqui. Cadê? Joguei fora. Achei que fosse suco velho. Daniel, você não tem noção do que fez? Hum, não? Biel? Biel, tá tudo bem? Biel, tá tudo bem? Oi, Daniel. Eu me acho que eu fiz algo ruim. O quê? Eu joguei uma tal poção no Biel fora. Você fez o quê? É tão ruim assim. Daniel, o Biel toma essa poção desde criança. Se ele não tomar, tudo de bom vai de mal a pior. Mas o que acontece? Nossa, sangue perdido. Yuki, eu perdi. Perdiu o quê? Essa não. No Daniel jogou fora a poção. Essa não mesmo. Vem assim onde eu guardei. Eu acho. Ah, não tô achando. Zeque? Voltei, maninho! Cadê meu abraço? O que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar aqui. Ué? Por quê? Você não gosta de mim? Pirralho? Eu não sou mais um pirralho de sete anos, Zeque. Eu já sou um adulto. Adolescente. Biel, eu não tô achando. Yuki! Hum, Biel, que nome lindo. Mudou de nome, irmãozinho? Me solta! Deixa de ser o diferentão da família. Vai em frente. Ele tá ali, ó. Vai, Pirralho. É a única chance de você ser quem você é. Não seja vergonha da família. Impressione nossos pais. E me impressione. Eu não posso. Não pode porque ele é seu namorado, Biel. Como você sabe. Não importa. Mas eu sei que tudo isso vai passar. Porque você é igualzinho a mim, Pirralho. Não! Você não tá aqui. Você não é real. Não posso estar agora. Mas quem sabe eu volte. Zeque? Biel? Yuki? Cadê o Zeque? O Sema não tá aqui, Biel. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem, sim. Eu sinto que sou fracasso na minha família. E daí que você é diferente? Você é diferente do seu jeito, Biel. Já sua família é meio maluquinha, né não? É, talvez. Pelo menos você não é um caçador de lobos maluco que nem o seu irmão. Não sou. Não, não é. É, não sou. O que foi que eu te disse sobre andar fugindo por aí, Yuki, né? O senhor disse que não era pra fazer isso, mas... Exato. Eu disse que... Eu deixei ele sair um pouco pra respirar e ver o amiguinho dele, o Biel. Biel? Quem que é Biel, Yuki, né? Meu amigo, pai. Hum. Tá bom, sai da minha frente. Elvira, para de ser a cúmplice do seu filho em tudo. Cúmplice, cúmplice. E vê se tu para de ser chato. Por que que eu nunca ouvi falar desse Biel, Elvira? Porque ele não queria que você soubesse. Você nunca entenderia e começaria a dizer... Ai, eu quero conhecer. Ai, quem é ele? Ai, por que saiu escondido pra ver ele? Será que ele é um vampiro? Chega, eu não sou tão neurótico com vampiros assim, não. Eric, você proibiu as tentaduras de plástico de vampiro para as crianças não usarem como brincadeira. Você é tão neurótico que já pediu pro coitado do Jarvis fazer 37 pontos. São sonhos este vampiro, sei lá pra quê. Correção, 56, majestade. Volta ao trabalho, Jarvis. Eric. Eu tô suspeitando que foi ele que enfeitiçou meu filho. Querido, eu quero que você me prometa que vai acabar com essa paranoia de vampiros. Querido, nós temos o castelo inteiro e o reino todo protegido. Descanse um pouco. Tá bom, você venceu. Sem paranoias. Até parece que nosso filho tá saindo com... Vampiro! Vampiro! Ah, qual é? Eu nem toquei em vocês. Biel? Niuki? Você não vai acreditar, mas eu vi um casal de humanos. Ah, e eu fiz eles meterem um pé. Você está triste com isso? Não, desculpa. Eu não saldei direito. Majestade. Para que você sabe que eu não gosto disso. Ah, e eu sei. Ah, sim. Você trouxe a poção? Já acabou na sua casa? Tá vendo esse olho aqui? É por causa dele que acaba rápido. Eu nasci diferente dos outros e não consegui controlar meu instinto vampiro. Ah, obrigado. De nada. Quer dizer, então, que você viu um casal de humanos? Conta aí. Biel? E eu? Tá tudo bem com você? Tá, tá claro. Tudo ótimo. Ah, que bom, então. Estranho. Estou sentindo algo diferente. Mas quando eu fico perto do Yoke, será que eu sou aléssico a lobos? Eu não posso estar gostando dele. Eu nem sou gay. Mas e se eu estiver gostando de garotas? Mas eu também gosto de garotas. Mas eu também gosto de garotas. Será que eu sou bi? Mas e se eu estiver gostando do Yoke? Não daria certo. Ele é do time rival. E aliás, ele é só meu amigo. E aí, como está o castelo? Ah, vai bem. Bem legal. Ah, bom. Que bom. Ah, Biel, você aprendeu a voar. Eu aprendi? Eu aprendi! É, é, é... Uou, uou. Minha poção. Agora só falta eu virar um morcego. Toma essa, Zeque. Agora eu sei voar, ô seu mané. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa ter me cortado a minha cara no seu carinho. Ai, ai, olha a minha poção. Ai, minha poção. Então quer dizer que o Uquim está saindo sozinho? Sim, super normal, né, Valdéia? E para onde vai? Vira o amiguinho dele, o Biel. Ah, o Uquim não, eu vira. Lembre-se que o seu filhinho já tem 15 anos. Onde você quer chegar, querida? Nada, nada não. Jack também fez 15 anos. Oh, que maravilhoso. Então, majestade. Valdéia, você sabe que é minha melhor amiga. Não precisa falar assim. Você já viu o rosto do garoto? Não muito bem, para falar a verdade. Acho que vi ele bem pequenininho. Era um lobinho bem estranho, pálido, parecendo um vampiro. Não é namorado, não? Vai falar isso com meu filho ou não, mulher? Ih, quem é isso, Elvira? O Jack não namora ninguém. Oh, mãe, cadê o Jarvis? Eu vim buscar outra poção. Ih, Uquim, e os namoradinhos? Vai para a madia dos namoradinhos na casa da sua avó. Ei, abaixa isso, mulher. Descensa um minuto. Ei, espera aí, rapazinho. Fala, manhinha. E o Kine, eu preciso falar com você. Olha, mãe, as poções é... Não, querido. Não é sobre as poções. Quem é a Biel e o Kine? Mãe, você já sabe que é um amigo meu. Eu sei, mas é que... Mãe, você não está acreditando no que eu tinha disse, né? Convida-me para sua fechinha, bebê. Ai, não, eu não acredito. Amanda, fala a verdade para mim, bebê. Não. Fala para a mamãe. Filho! Entra. Oh, olá, príncipe e o Kine. O que é que seu pai quer agora, hein? Na verdade, sou eu que necessito de mais uma poção mágica com gosto de sangue. Quê? É isso mesmo que você ouviu, Jarvis. Ah, bem. Acabou o estoque, então eu vou ter que fazer mais. Por aqui, majestade. Peraí, açúcar, tempero e tudo que é de bom. É, majestade, você não está tomando essas poções, né? Ah, não. Então, para que você precisa delas? É para afastar os vampiros com cheiro. É isso. Ok, então. Tome, vê se não deixa cair, hein? Sabe, minha mãe está começando a achar uma coisa da gente. O quê? Ela está achando que a gente namora. Mas a gente nem namora. Por algum motivo, ela acha o contrário. Como vai a escola de majestade? Ah, vai bem, bem, é, bem mal. Eu sou muito desastrado em tudo. Eu acho que vou reprovar em arte de voo. Mas agora eu sei voar e está tudo bem. Me mostra um peitice. Ah, ok. Com essa varinha que está em minha mão... Cresça, maçã! Cresça! Cresça, maçã! Cresça! Não, quer saber? Chega! Ah, tu conseguiu! Ah, mas ela cresceu. Ela ficou melhor ainda, Yuki! Bom dia, tarde, noite e madrugada a todos. Jarvis, eu preciso que você... Você está bebendo poção mágica, Jarvis? Que poção quê, tio? É Guaraná isso aqui, ó. Sorte que eu ainda não te demiti. Porque eu sei que foi você que colocou um peitice no meu filho. Ah, não fui eu não, hein? Sei de nada! Fica quieto e deixa eu falar. Preciso de uma poção mágica de proteção urgentemente. Lá vem as paranoias. Não é pra vampiro não, seu mala. Tô vendo, hein? É para os guardas. Também, seu filho, que está cuidando de tudo. Quê? Chegou aqui e pediu um frasco de poção mágica com gosto de sangue. Diz ele que é pra afastar vampiros. E olha que eu não acredito nisso não, hein? Eu sei que é você que pede. Vai tomar seu Guaraná, Jarvis. Tem certeza que não quer estudar magia comigo? Quero não, tô de boa com o Jarvis. Sério mesmo? Porque toda vez que eu passo na janela da sala dele, ele me parece meio maluquinho. Eu já falei que a combinação explode na cara! E aí? Tem outras novidades? O aniversário de 15 anos tá perto. Uou! Vai ter festa? Vai! Se tiver bolo, eu vou. Mas vai ter comida que você não come. Então eu vou na festa. Biel, você não pode ir. Você é do reino inimigo. Então eu me desfaço. Biel, eu tenho que ir. Ah, fica! Vai, Lumínio! Eu tenho que ir. Até mais tarde ou amanhã. Mas que história é essa de poção mágica com gosto de sangue, Yukne? Ah, papai. Como você tá lindo. Você não tá andando com vampiro não, né? Ah, quê? Com vampiros? Claro que não, papai. Yukne, que cheiro é esse de vampiro? Perfume de presente da Tia Josefina. Entendi. Filho, quero te apresentar alguém que quer muito te ver. Vossa Majestade. Me chame apenas Yukne Yukne. É um prazer conhecer vocês. Principalmente você, príncipe Yukne. Igualmente. Ele é o filho da amiga da sua mãe, Yukne. Ele vai te ajudar na festa do seu aniversário. Ah, tá. Eu mostro o castelo. E aqui é a sala principal, depois da outra onde a gente tava conversando com meu pai. Encantado. Quer dizer que aqui vai ser a sua festa de 15 anos, não é? É. Que adorável. Olha, você não precisa ser chique comigo, tá bom? Ah, ok. Vai ter algum tema ou algo do tipo? Baile de máscaras. Que que é? É, nada. Você já tem acompanhante? Acompanhante? Eu... 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 Chego que que é isso. Quem é isso, Yukne? Ah, oi, oi, oi. Não tenho, não. Posso ser seu pai da sua festa? O quê? Eu não pretendo ter pai na festa Por quê? Nada, eu só não quero Ah, tá tudo bem Posso abraçá-lo, pelo menos? Claro, por que não? Biel? Ah, com licença um minuto, eu tenho que ver um amigo Ah, ok Ô Biel, desculpa a demora Ah, ô Yuki Então, eu vi você na janela do castelo, o que foi? Ô, nada, nada não, eu só queria passar um tempo com você, meu amigo do peito Ah, que fofo, Biel Sem querer me trometer nesse assunto e nem nada, mas quem era aquele ser do seu lado? Eu ouvi que ele queria ser seu pai na festa Ah, é um tal de futuro general, nem sei o nome dele Não prestei muita atenção Uou, e você pretende ter pai? Não, né? Quer dizer, bem, não sei Acho que sim Então posso ser seu pai? Tá doido, Biel? Claro que não Você é do reino inimigo Se meu pai te ver, ele joga você no calabouço Hum, mas o tal general você aceita, né? Não é nada disso, Biel É que você é um... Vampiro, eu sei Você não me ama Claro que eu gosto de você, Biel Você é meu melhor amigo Ah, é? Ah, eu tô tão feliz Eu também te amo Marido Ai, que lindo marido Nossa, que piada Tá afim de voar comigo? Tá Biel, não tá muito alto, não Tá com medinho, é? Um pouquinho só Para, idiota! Nosso juramento te protege um ao outro E ainda está de pé Você não deveria estar ajudando Na sua própria festa de aniversário Ah, é que eu estou estudando magia Tô tentando aprender umas coisas importantes que o Jabes falou Sabe como é que é, né? Venha ver como está ficando Ah, tá bom Nossa, que linda Não é? É... Hã? Yukimi Certeza que você não precisa de um par Porque se você precisar Eu estarei à sua disposição Bem, eu... Tá bom Sério? Muito obrigado mesmo, majestade Eu fico digno por essa honra Salta Desculpa Oh! Que tal a gente sair um pouquinho e conversar? Só para nos conhecermos melhor Ah, tá bom Você é filho da melhor amiga da minha mãe, não é? Sabe, eu acho que a gente se viu quando a gente era bem pequenininho Eu não sei se você lembra, mas Eu era aquele menino que estava chorando por um carrinho de brinquedo E meio que você me deu um emprestado Ah, sim, eu me lembro Eu achava que você era muito legal Mas eu não tinha coragem para conversar com você Ah! Quer comer um doce? Tá bom Ah, que engraçado Ah, você quer rever os passos da valsa? Claro Tchau, Jack Eu vou embora Ah, tá bom Mas você pode me chamar de Jack Jack é só apelido Tá, tchau Certeza que ele gosta de mim Ah, meu Deus Eu nem conheço aquele cara de Jack Que tipo de coisa ridícula é essa? Eu vou mim mim Biel? Bom dia, Majestade O que você está fazendo aqui, garoto? Alguém pode te ver Relaxa, Lobinho Tá tudo bem O que é isso? Leia Vá até a floresta? Surpresa Como eu não posso ir ao seu aniversário Então pensei em fazer uma festa para nós dois E fique calmo Que o bolo não é de sangue E sim de morango E eu não vou poder comer Mas eu trouxe a minha poção em Guaraná para você E aí, gostou? Eu Eu amei, Biel É um dos meus bolos favoritos Obrigada, 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 obrigada Ah, de nada Que bolo bom Foi você que fez? Fui eu sim Quem diria que esse jardim cresceu tanto A gente passava horas correndo e brincando aqui É Foi bem aqui onde a gente fez nossas primeiras promessas De protegemos um outro Ah Ni Yoki Eu Yoki Me desculpa Yoki Isso não podia ter acontecido O Biel é só meu amigo, poxa Será que ele se sentiu mal? Eu saí sem sequer dizer nada pra ele Ah, o que foi que eu fiz? Entra Ah, oi mãe Está tudo bem, querido Mãe, a senhora já se sentiu que magoou alguém importante? Bem, algumas vezes, mas por quê? Yoki, nem seu olho Eu acho que eu machuquei um amigo muito importante pra mim E o que aconteceu Nada, eu só acho que ele está triste por isso Ai, Yoki, nem eu sei que você não fez por mal Você quer ver como está ficando sua festa? Não, eu só quero ficar sozinha Está bem Príncipe Yukini Ah, oi Jack O que foi? Você está triste? Ah, não Está tudo bem Você quer ver como está sua roupa da festa? Ah, tá bom Prontinho, majestade Está lindo Vamos ensaiar a valsa de novo, príncipe Yukini Ah Tá Que bonitinho, né, querida? É, é sim Há algum problema, Elvira? Eu acho que o Yukini está triste Por quê? Ele brigou com um amigo ontem E acho que o Jack não está ajudando muito Eu não vou com a cara desse moleque Mas é o filho da sua melhor amiga, Elvira Eu sei, mas eu não vou com a cara dele Era pra você fazer isso e não eu Mas eu gostei dele Ele é educado, gentil e tem boas maneiras E o que? Ah, você está lindo E o que? Por favor, me desculpa Eu ia justamente falar com você e te chamar para ir na floresta comigo Por favor, me desculpa Eu não posso culpá-lo A culpa também é minha Pra que essa flor? É, bem Leva no improviso Porque eu só tinha achado ela no jardim na minha casa e fiquei segurando Nossa, que foi uma improvisada linda E eu também tinha preparado uma surpresa de desculpas pra você Ah, eu quero ver Ah, que lindo, Biel Eu fiz tudo bem simples, mas que bom que gostou Então, pra que essa roupa chique? Ah, é pro meu aniversário Achei bonito Ah, deixa eu tomar minha poção aqui, né? Ah, tá Jack, vai ser meu pai na festa Quem é Jack? O garoto que você viu na janela Bom para você, amigo Você não se importa, né? Não, nem um pouquinho Mas me dá saber que eu não posso ir no aniversário do meu melhor amigo Que nem nos antigos aniversários Como o de 9, 10, 11, 12, 13, 14 E nem você nos meus, então Mas a gente sempre levava bolo um para o outro O de 10 não deu porque eu deixei cair Caramba, quantas memórias boas É... Um brinde As memórias boas E a nossa amizade Que lindo Feliz nível, amigo Me ajuda a ensaiar os passos da valsa na minha festa Tá bom E eu tô fazendo certo? Aham Hehehe Hehe Feliz aniversário Yukinê Obrigado mãe Feliz aniversário filho Obrigado pai Olá meu chapa Gostaria de um bolinho He he Tá Ah 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 Boa noite Boa noite Boa noite senhor Boa noite lobinho Biel O que que você tá fazendo aqui seu maluco Tem medo que você pego não Vim ver meu melhor amigo aniversariante né E aliás Eu usei a porção de selobo até o final da noite Ha ha Bem legal Cinderela Tchau Ei Pera aí Príncipe encantado E o que peraí o que foi E agora a valsa do príncipe Yukinê e o futuro general Jack Ei peraí aquele ali nem sou eu Biel o que que a gente faz agora Vamos dançar Vamos dançar Empeça Espera um minuto querido Ele está se divertindo Deixa eu lhe dançar com aquele menino Mas majestade Deixo Yukinê Yukinê Pai Yuki Por que foi que você fez isso Por que eu Por que nós fizemos isso Me perdoa Eu sinto muito também Biel E eu nem devia ter seguido você na festa Tudo bem Eu sei que você não sabia Yuki Eu sei que você é meu melhor amigo Todos esses anos Mas Eu acho que te amo E Não é como amigo Me desculpa Biel Mas eu não posso Nós dois não podemos Me desculpa Me desculpa mesmo Biel Yuki Eu sei que você é meu melhor amigo 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 E aí